E agora chegou a hora de abaixar aqueles pontos de tensão. Poderia utilizar o pino? Cara, de fato poderia. Só que está muito tensionado. Se eu tiver a possibilidade de colocar um taço, alguma coisa lá atrás, que me dê essa resistência e não deixe com que a lata baixe muito, vai ser muito maneiro. Eu vou evitar de fazer com que ela afunde. E esse taço está entrando muito bem ali. Meio que quase que o cantinho dele mesmo, a curvinha dele, pegou naqueles pontos do amassado. Se lá no começo... Deixa eu só voltar aqui. Se lá no começo eu quisesse abaixar aqueles pontos ali por ansiedade, Ah, eu quero ver esses pontos maiores de tensão abaixado. Eles estavam muito colados aqui na lata. Eles estavam muito empurrados. Foi justamente esse reforço aqui da fechadura que fez com que esses pontos acontecessem. Então, por ter distensionado toda a estrutura, né? Ter trazido toda a tensão do amassado, fica muito mais simples agora de fazer com que eles voltem para a altura ideal da lata. Baquelete? Eu não faço ideia que esse baquelete, cara... Não teria um reforço de capiós segurando esses pontos? Não, cara. Por incrível que pareça, não. Como eles são vivos, como eles são bem-intencionados. Alguns caras que estão iniciando... Eu, no começo, quando estava num treinamento, fazendo ali meus primeiros amassados, os bicos que eu fazia eram justamente iguais a esses aqui, cara. É bem comum, primeiro treinamento ali, o cara quando está engatinhando na profissão, fazer bicos muito acentuados como esse. E quando você faz o primeiro, faz o segundo, pare no terceiro, cara. Não é dessa maneira que os bicos têm que ser feitos na lata. Olha a diferença desses bicos, os que eu fiz aqui utilizando a alavanca lá na parte de baixo, para esse bico que foi feito pelo impacto da batida. Esses aqui são muito mais suaves e simples de serem empurrados para a lata, diferente desses aqui. Geralmente, esses bicos acontecem quando você está usando uma ferramenta de metal e ela está em contato com o metal da lata. Tipo, além de estar em contato do metal com o metal da lata, ela não tem nenhuma proteção, não tem uma fita, não é uma madeira. Por isso que a madeira, na minha opinião, é muito bacana de ser utilizada. E você coloca muita tensão, a sua sensibilidade está desregulada. Por isso que é importante parar logo no começo, estar presente e atento para o trabalho. Fiz um bico, fiz dois, cara, para. Tem alguma coisa lhe dando errado. Será que a ferramenta está mal encaixada lá embaixo? Será que essa é a ferramenta ideal para levantar esse tipo de amassado? Será que, cara, eu não troco a ferramenta, pego o outro? Será que eu não mudo o meu posicionamento? Será que eu não posiciono a lâmpada onde eu consiga visualizar melhor? Será que eu não preciso riscar para encontrar a ponta da ferramenta e aí levantar? Olha o tantos de perguntas que você pode responder antes de fazer. Antes de sair fazendo uma pá de bico, cara. Antes de sair tensionando e depois de vários bicos você perguntar. Meu Deus do céu, como é que eu melhoro granulação? Como é que eu melhoro ondulação? Se você deveria ter perguntado isso logo quando os primeiros bicos aconteceram ali.